E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar das influências para o Future Nostalgia Afinal de contas, quem são essas pessoas que a Dua Lipa usou de referências para poder criar o álbum que ela vai lançar agora? Esse álbum está despertando muito ansiedade nas pessoas por causa que ele está aí com um som bem diferenciado do que está tocando E esse álbum aí tem grandes chances de ser um dos grandes álbuns de 2020, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever, para você vir fazer parte da comunidade Porque vai ser muito jóia ter você aqui com a gente, beleza? Bom, a Dua Lipa, obviamente, para quem conhece ela, né gente? A Dua Lipa veio de um primeiro álbum aí que, de certa forma, era um álbum bem eletrônico Com várias coisas misturadas, ele não tinha diretamente uma coesão musical, né? Mas ele emplacou um grande hit da carreira dela que foi New Rules, né? Além disso, tiveram outras músicas que também apareceram desse álbum aí E que as pessoas ficaram, assim, fascinadas com o som da Dua Lipa, né? Para o segundo álbum, obviamente, como eu já disse em vários outros vídeos Os artistas têm a tendência de fazer o quê? De querer evoluir artisticamente, né? E trazer um segundo álbum na temática do que foi o primeiro Para ela não seria legal Então ela preferiu oferecer uma coisa com mais conceito Com mais coesão, né? E que despertasse mais o fascínio das pessoas em ouvir o álbum completo, né? Com isso, a Dua Lipa deu algumas entrevistas falando do futuro desse álbum E ela citou algumas referências musicais já de pessoas, assim, muito importantes na indústria Para alguns desconhecidos, mas pessoas que têm muita importância na indústria fonográfica já não é de hoje A primeira pessoa que a Dua Lipa rasgou elogios e falou que se inspirou pra caramba foi a Madonna, né? A Madonna é uma artista que, assim, dispensa, de certa forma, apresentações Porque a Madonna, ela é conhecida como a rainha do pop A Madonna foi percussora de um movimento da mulher dentro da indústria fonográfica pop muito grande, né? Ela é respeitada e ela possui uma discografia muito eclética A Dua Lipa deixou bem em ênfase que a grande influência dela pra esse disco foi o Confessions on a Dance Floor, né? O álbum de 2005 da Madonna Esse álbum, pra quem nunca ouviu ele, é uma boa pedida pra você ter um pouco de noção Do que talvez o Future Nostalgia vai trazer dentro dele Por quê? O álbum, até de 2005 da Madonna, além de ter produtores similares aos que produziram o Future Nostalgia A gente tem a Madonna fazendo uma intro nesse novo universo da música disco Porém misturando com uma música contemporânea e atual Essa coisa que hoje em dia a gente tá tendo das músicas ampliadas, estarem voltando, né? Possivelmente a Dua Lipa vai refazer esse tipo de coisa A gente pode esperar que vai ter vários samples dentro do álbum dela, né? Eu acho que de certa forma essa seria a ideia do Future Nostalgia, né? Seria uma coisa nova, porém com coisas que dão sensações nostálgicas na gente E a Madonna fez muito isso no Confessions Ela usou o sample do Abba, por exemplo, na música Hang Up dela E é muito marcante o sample E todo mundo conhece a música Hang Up por causa do sample, né? E tem gente que não sabe que essa música nem do Abba é Acha que a música é diretamente da Madonna E é um fato muito interessante No geral, o Confessions on a Dance Floor, como eu disse Ele é um álbum que vem com misturas de disco e pop Também ele tem um pouco de vibe eletrônico O que é característico já da Dua Lipa Só que o álbum tem realmente um espírito dentro dele muito diferente Quem ouve esse álbum fica cativado pelo álbum todo É muito difícil você conhecer uma pessoa que gosta de poucas coisas dentro do Confessions Porque ele é realmente um álbum muito completo na indústria pop, né? E ele serviu de referência para vários outros artistas que lançaram discos depois dele E que se influenciam em Madonna quando a referência é pop Outra pessoa que não ficou de fora das influências dela para esse álbum foi a Gwen Stefani, né? A Gwen, quando ela era ainda do No Doubt, que era a banda dela nos anos 90 Ela tinha notoriedade já pelo estilo mais jogado, mais marcante dela dentro da banda E também na indústria fonográfica Mas a grande ascensão da Gwen para se tornar uma referência a ser seguida Aconteceu quando ela lançou o primeiro álbum de estreia dela Em 2004, intitulado Love Angel Music Baby É bem interessante a gente reparar em algumas referências que a Dua fez em relação a Gwen Por quê? Porque, primeiramente, esse álbum da Gwen Ele tem também essas influências de música old school, do retrô Só que eles também têm muita influência de música black Eu não sei se o Future Nostalgia diretamente vai ter influências de música black Mas eu acredito que o que a Dua Lipa se inspirou no álbum da Gwen Foi exatamente nas figuras que ela utilizou para o álbum Porque a Gwen, ela sempre foi muito fashionista com a música Ela não era somente uma artista que possuía uma voz marcante e uma música dançante Aquela imagem que a Gwen tem na época do Love Angel Music Baby Que ela trouxe as influências do Japão e das Arajuku Girls também É muito forte, entendeu? Ficou marcado numa era Em 2004, a Gwen teve uma ascensão gigantesca mundial Ela foi muito comentada, muito vista como uma artista revolucionária Por trazer aquilo para o mercado americano E a Dua Lipa servir de influência nessa parte fashionista que a Gwen Stefani oferece Não fica muito de fora O segundo álbum da Gwen também, de certa forma, pode servir como inspiração Também no aspecto fashionista A gente percebe que no ensaio fotográfico do Future Nostalgia A Dua está usando luvas, está no carro dirigindo A gente, eu particularmente, fiz referência à Madonna lá em 1995 Aquela foto da Madonna no carro A própria roupa, o cabelo, etc e tal Tudo aquilo parece muito com a Madonna Mas a gente também enxerga muito da Gwen Stefani ali Aquele tipo de ensaio fotográfico também é muito característico da Gwen Entre 2004 e 2005, a Gwen Stefani, como eu disse, ficou muito marcante por esse aspecto fashionista dela Outra grande influência também pro Future Nostalgia é a banda Blondie, né? A banda Blondie, ela foi muito famosa entre os anos 70 e os anos 80 E eles ganharam muita notoriedade mundial por causa dos estilos New Wave deles, né? Eles incorporaram determinadas novas influências de música eletrônica dentro do rock E isso fez com que a música deles ficasse muito marcante perante os ouvidos das pessoas que ouviam, né? E, assim, é bem notório como que já a gente tem aí, por exemplo, em Physical Um exemplo bem clássico do que a gente pode esperar dessa influência da Blondie, né? Por mais que a música tenha o sample da Olivia, né? Do Let's Get Physical A gente pega como referência o New Wave, que foi aquela nova onda que entrou dentro do rock E deu uma nova personalizada naquele estilo lá nos anos 70 e 80 Assim a Dua puxou isso pra Physical e também outras músicas que a gente deve ter dentro do Future Nostalgia Você nota muito isso E, assim, se vocês nunca tiraram pra poder escutar Eu dou a sugestão pra vocês ouvirem diretamente eles Se vocês jogarem já aí no YouTube o nome Blondie Vocês já vão encontrar uma playlist muito boa de músicas dele bem marcantes E que podem servir muito como referência pra vocês do que a Dua pode trazer no novo som dela Outros também que não ficam de fora dessa mistura aí é o Outcast, né? O Outcast foi uma banda hiperbombada no começo dos anos 2000 Eles têm diversas músicas famosas Obviamente, o que faz com que o som deles seja muito característico, né? É que eles eram uma dupla de rappers que começaram a colocar novos gêneros musicais Dentro do rap deles Então a gente teve eles sendo influenciados pelo funk, né? Eles sendo influenciados pela onda do Krunk Que foi uma onda muito boa que aconteceu no começo dos anos 2000 ali Que pegou um pouco do Lil Jon também com essa tendência do Krunk Que vinha misturando música eletrônica dentro do hip hop Fazendo umas músicas mais recheadas e não só com aquelas batidas repetitivas, né? Isso foi uma onda muito grande E o Outcast montou muito nisso O Outcast também mistura New Jack Swing, mistura blues e outros gêneros na música deles Eles tiveram diversos hits aí Mas hoje a banda basicamente não produz mais nada Eles seguem fazendo produção musicais por aí E possivelmente vocês já devem ter ouvido falar do André 3000, né? Ele é um dos membros do Outcast E ele é muito famoso por fazer produções musicais de várias pessoas Ou seja, o Outcast pode não estar mais ativo Mas as influências musicais seguem cada vez mais fortes dentro da música que vai evoluindo aí, né? Outra banda muito famosa aí que foi influência no Future Nostalgia É o Moloco, né? O Moloco foi uma banda dos anos 90 que ficou hipermarcado pela revolução da música eletrônica deles, né? Eles alcançaram muitas paradas de sucesso com as músicas deles E também convenceram os jovens a entrar nessa nova onda da música eletrônica nos anos 90 Os anos 90 era muito marcado pelo R&B E eles tiveram grande sucesso por estar contra essa maré aí Trazendo música eletrônica numa época que o R&B tava bombando demais Eu também não descarto, gente, por mais que a Dua Lipa não tenha falado O Euro Ritems, né? Eu acredito que tenha também muita influência nesse trabalho da Dua Eu acho que a Dua, ela foi diretamente no núcleo do que a música New Wave produzia antigamente, sabe? Eu acho que a estrutura desse álbum, como eu disse, ela vai basear totalmente dentro dessas épocas de 70, 80 e 90 Com uma produção musical mais atual, né? Isso já é uma coisa que não é de hoje que tá acontecendo, gente Os timbres musicais de música retrô estão sendo reaproveitados hoje em dia nas produções musicais atuais Isso dá essa onda da nostalgia dentro, como eu disse, de uma coisa moderna, né? Agora eu deixo a pergunta pra vocês aí, pra gente poder fechar o vídeo O que vocês estão esperando desse álbum? Vocês acham que a Dua vai surpreender dentro desse projeto? Que ela vai conseguir fazer a gente ficar de queixo caído? Ou vocês acham que vai ser um álbum que a gente vai ter uma grande apreciação na primeira semana E depois a gente não vai mais escutar? Conta pra mim que eu quero saber, tá bom? Beijo gigante pra vocês Até o próximo vídeo nosso aí Tchau Tchau